Fala aí galera, Hayashi aqui, hoje eu amo pra vocês mais um vídeo de gameplay comentado, e o vídeo de hoje é novamente sobre Call of Duty Modern Warfare barra Warzone, dessa vez pra gente falar sobre uma arma em específico e que deve mudar bastante o meta do Battle Royale desse jogo do Warzone. Como vocês sabem, ontem a gente teve o lançamento do patch de meio de temporada, né, da Season 4, e muita gente imaginava que a gente teria sim uma mudança no meta por conta do nerf na grau, que finalmente veio, né, ela vinha sendo aí uma das armas mais utilizadas, em especial pela galera dos consoles, e muitos estavam pedindo pra ela ser nerfada. Ela de fato foi, e quem viu meu vídeo de ontem sobre os patch notes, as mudanças e tal, sabe que o nerf veio, mas não foi aquela coisa absurda, ela vai continuar sendo uma arma bastante competitiva. Porém, houve uma outra modificação que talvez passou despercebida por muita gente nos patch notes de ontem, em uma outra arma, e que eu acho que vai sim afetar bastante o meta do Warzone. Eu tô falando do buff que a FAO recebeu. Eu citei sobre isso no vídeo de ontem, nos patch notes dizia apenas que agora a FAO era capaz de dar o one hit kill, né, na cabeça, em determinadas distâncias. Ou seja, isso significa que eles tinham adicionado um alcance de dano pra FAO, que daria mais de 100 de dano se você acertasse na cabeça. Isso não existia antes, antigamente o dano máximo da FAO era 78, isso já, considerando que você acertasse na cabeça. Só que agora ela possui um perfil de dano que pode dar 105 na cabeça até aproximadamente 20 metros. E essa é uma mudança, meus amigos, meta breaking pro Warzone. Porque o que eles fizeram não foi apenas aumentar o dano do headshot, eles adicionaram todo um novo perfil de dano. Então, o 78 de dano no máximo que ela dava, quando você acertava na cabeça antes, passou agora a ser o dano tradicional dela de quando você acerta no peito, dentro dessa distância, né, que o dano na cabeça é de 105. Vocês já vão entender isso melhor. Mas em outras palavras, isso significa que a FAO, dentro do Warzone, pode matar com até 3 tiros um adversário que esteja com colete full. De fundo, vocês estão vendo aí alguns clips de eu jogando com ela no multiplayer, onde ela já era muito boa. E agora, obviamente, tá mais ainda, porque ela tem esse potencial de matar com um único tiro se você acertar na cabeça dentro dessa distância mínima. Então, esse buff valeu pra ambos os modos, mas eu acho que o Warzone é onde a gente vai ver a maior discrepância, onde a gente vai ver uma maior quantidade de usuários tentando utilizar a arma. Como aqui a gente sempre trabalha com números, só pra vocês terem uma ideia, o Time to Kill agora, da FAO, até esses 20 metros aproximadamente, é, de longe, mas de longe, o mais rápido de todo o Warzone. Ela leva 0.371 milissegundos pra matar. Isso é aproximadamente 25% mais rápido que a CR-56 e a Fenec conseguem fazer, e elas são a Assault e a SMG que matam mais rápido de curta distância dentro do Warzone. Esses valores que eu tô passando pra vocês já são, com o cara com 3 coletes e tudo mais. Então, é mais de 100 milissegundos mais rápido. Isso é uma diferença brutal dentro do COD. A MP5, que inclusive agora foi nerfada, ela é 30% mais lenta pra matar a curta distância agora do que a FAO dentro do Warzone. E isso que a gente tá considerando aqui, que você acertaria os 3 tiros na altura ali do peito. Caso você acerte 1 headshot apenas, não precisam ser 2, não precisam ser 3. Se você acertar 1 headshot apenas, tudo que você precisa dentro dessa distância dos 20 metros, é de apenas mais 2 tiros no peito que você mata o adversário. Isso vai diminuir o seu Time to Kill pra 0.247 milissegundos, o que é insano. Chega a ser overpowered. Durante esse vídeo, vocês vão ver aí vários clipes de eu utilizando a FAO já pós-patch. E acredito que vocês vão notar, só pela gameplay, que ela realmente tá matando rápido até demais. Então, só pra oficializar aqui pra vocês, pra vocês terem os números corretos, até aproximadamente 20 metros, agora ela dá 105 de dano na cabeça, 78 no peito e 65 nos braços, pernas ou estômago. Isso faz com que ela consiga matar no Warzone com 3 ou 4 tiros sempre dentro desse alcance. Então, mesmo que você acerte todos os tiros no braço, 4 já são o suficiente pra matar. E como eu disse, caso você acerte 1 apenas na cabeça, só mais 2 no peito são necessários pra você matar o cara com 3 tiros. E essa distância de 20 metros pode ser aumentada se a gente utilizar o cano mais longo dela, que é o cano XRK. Ele vai aumentar pra aproximadamente 25 metros o alcance. E caso você utilize o Superstorm Monolítico, que é o último item que a gente desbloqueia ali na boca, você vai aumentar esse alcance pra uns 27 metros aproximadamente. O que é um alcance bem confortável, eu diria, pra você conseguir utilizá-la de curta distância contra qualquer SMG ou assalte do jogo. Então, a grande mudança no meta aqui vai ser justamente pra essas situações, pra curto alcance. É que quando a gente fala da FAO, que é uma arma semi-automática, né, com dano alto, naturalmente se imagina que ela vai ser uma arma dominante pra médias e longas distâncias. Mas não é o caso, ela é dominante em curtas e curtas médias distâncias também dá pra utilizar muito bem. De longe, quando eu tô falando longe, eu tô falando 60 metros pra frente já, ela vai perder com facilidade pras outras armas, porque aí a precisão começa a atrapalhar bastante. Só pra gente terminar sobre os danos, a partir então dos 21 metros até 45 aproximadamente, o dano passa a ser 72 na cabeça, 54 no peito e 45 nos braços, pernas ou estômago. Se você estiver utilizando o cano mais longo e o supressor monolítico, esses alcances passam a ser de 27 a 60 metros, né, então tem um aumento aí bem grande. E aí o último perfil de dano dela, que é a partir dos 46 metros, se você estiver sem nenhum attachment, ou a partir dos 61 metros, se você estiver com o cano e o monolítico, passa a ser 55 na cabeça, 40 no peito e 34 nas outras partes do corpo. Então, como eu falei, a partir de 60 metros, ela não só tem um dano muito pior do que ela tinha anteriormente, mas também já tá em uma distância onde é muito difícil de controlar. Então, a minha recomendação aqui, por mais estranha que pareça, é substitua a sua SMG pela FAO e talvez você vai se surpreender. Dois outros números importantes dela são, claro, a cadência e o tempo de ADS, que é o tempo que ela leva pra mirar. Ela atira 485 balas por minuto, o que é um valor relativamente respeitável pra uma arma semi-automática. Então, se você tiver o dedo rápido aí, você vai conseguir atirar com muita frequência. E o tempo de ADS dela não é dos piores, ela leva 230 milissegundos pra entrar totalmente em mira. É claro que o cano XRK vai diminuir isso bastante, né, ele vai pra aproximadamente 280 milissegundos, né, o tempo de ADS. E é por isso que na hora de montar a sua classe é muito importante você escolher bem os seus Attetments. Então, é justamente isso que eu quero também dar de dica aqui pra vocês. Obviamente, os dois Attetments que não dá pra atirar são o Supressor Monolítico, porque ele faz muita diferença, né, no Warzone pra te esconder do minimapa. E, claro, o cano XRK, porque a gente quer estender o máximo que der esse alcance aí de dano 105 na cabeça. Então, ele é muito importante, até porque ele diminui um pouco o recoil e etc. Então, somando esses Attetments aí, você já tem quase 300 milissegundos pra entrar em mira, o que não é muito bom, em especial se a gente quer competir a curtas distâncias. Por isso que, por mais que eu não goste muito do Attetment, eu recomendaria você utilizar o Laser Tático. Ele vai cortar aí em uma boa quantidade esse tempo de mira. E também a fita aderente pontilhada, que além de diminuir mais ainda o tempo de mira, vai melhorar o seu Sprint Out Time, que é o quão rápido a sua arma fica pronta pra atirar após você terminar de correr, o que é uma mecânica muito importante pra quando você quer utilizar uma arma de curto alcance. Geralmente é nesses encontros que você é pego desprevenido, que o adversário te encontra correndo. Então, quanto mais rápido você conseguir começar a atirar após ter parado de correr, melhor. E aí, eu tô utilizando a mira VLK 3x. Eu gostei bastante dela, mas dependendo de como você for montar a sua classe, qual o objetivo da FAO dentro da sua classe, dá até pra você substituir a VLK por um outro Attetment qualquer. Aí você pode colocar até o Coronha ali, que aumenta mais ainda a velocidade de mira, porque a mira de ferro da FAO é muito boa. É que essa classe aí que vocês estão vendo é mais voltada pra você usar a FAO não só de curto alcance, mas também de média distância ali, até uns 50 metros, ela vai fazer um estrago. E aí, utilizar na mira de ferro já começa a ficar ruim. Então, esse setup com a VLK eu recomendaria mais pra você usar com uma Sniper de secundária, né, que aí ela vai fazer o trabalho de longo alcance, e a FAO faz o trabalho de curta e média distância. Agora, se você pretende usar a FAO como realmente a sua nova arma de ruxar em casas, e aí você vai ter como secundária uma Han 7, uma M13, uma Graal mesmo, talvez você nem precise da VLK, porque aí você só vai usar ela muito de perto, e aí essa mira 3x vai mais até te atrapalhar do que te ajudar. Sobre empunhaduras, eu não vejo necessidade de utilizar nenhum, eu acho que essa é uma arma que é relativamente tranquila de controlar, até pra ela ser semi-automática, então, mesmo que você coloque uma empunhadura, a diferença não vai ser muito grande, mas se você tiver ou quiser escolher um, o melhor é o de mercenário, acredito eu, porque além dele ajudar mais com o recoil vertical, que é o mais presente nessa arma, ele também vai melhorar o seu hipfire, né, que é a sua precisão atirando sem mirar, o que pode te ajudar bastante justamente nesses encontros cara a cara de curta distância. Tenho certeza que muita gente também vai perguntar sobre a vantagem chamada de estouro, que transforma ela em 3-round burst, ou seja, sempre que você apertar o gatilho, vão sair 3 tiros de uma vez, e sinceramente, eu não acho que ele vale tanto a pena, eu cheguei a testar, e me parece que ele diminui muito o seu fire rate, né, a sua cadência justamente, porque você tem um intervalo muito grande entre o burst sair, e você poder dar o próximo burst. No final das contas, seria muito mais negócio você estar com ela no semi-automático, e estar apertando o gatilho mais rápido que você conseguir. Então assim, é claro que aqueles 3 tiros do burst vão sair super juntos, super rápidos, e se você acertar os 3, isso pode ser letal, em especial, né, a curta distância, mas depois de testar, eu fiquei com a impressão de que não vale nem um pouco a pena, essa arma tende a ser bem mais efetiva no modo semi-automático, tanto no multiplayer, quanto no warzone. Então essa é, senhoras e senhores, a possível nova, possível não, a com certeza nova melhor arma de curto alcance do warzone, eu chego a dizer que ela consegue rivalizar com o que era a 357 Akimbo, né, vocês devem se lembrar, alguns meses atrás, que precisou ser nerfada. Talvez a diferença maior é que essa aqui é um pouco mais difícil de utilizar, no entanto, ela tem um alcance muito melhor, então se você conseguir ser preciso, se você conseguir atirar rápido com precisão usando a fal, cara, ela vai fazer um estrago. Recomendo altamente vocês testarem, darem uma chance, porque eu tô achando que esse vai ser o novo método aqui pra frente. Se curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra continuar recebendo mais dicas como essas e comenta também o que você achou, se você já vinha jogando com a fal, ela sempre foi boa, mas ela nunca foi excelente, eu acho que ela deu esse salto com esse patch de ontem. Então, vou ficando por aqui, um abraço a todos, fiquem com Deus e até o mais.